A gente já falou aqui sobre a importância de você separar suas despesas pessoais das suas despesas da pizzaria. E algo que ajuda bastante a você conseguir botar isso em prática é você ter uma conta bancária específica para a pizzaria e uma conta bancária específica para você. Nesse sentido, no ano passado, o iFood lançou a conta digital do iFood. É uma conta digital que não tem nenhum custo de administração, você não vai pagar uma taxa de serviço para usar a conta, também não vai pagar uma anuidade para usar o cartão, e que oferece alguns benefícios semelhantes ao de uma conta bancária normal. Você consegue pagar boleto, você recebe um cartão para comprar no débito e no crédito, você consegue fazer um PIX para transferir o dinheiro dessa conta para outras contas. Enfim, você consegue facilitar bastante a gestão do dia a dia e separar essas verbas aí do seu restaurante com a sua verba pessoal. O que eu acho particularmente? Eu acho que se você trabalha com iFood, é bacana, é uma forma a mais de você conseguir fazer esse controle, fazer essa separação. Claro que a gente já falou bastante sobre você não depender do iFood nas suas vendas. Agora, utilizar esse recurso, essa conta digital gratuita, se vai ajudar você a separar essas despesas, cara, eu sou plenamente favorável e eu acho que você precisa sim. Se você ainda não tem uma conta da sua pizzaria, comece pela conta do iFood para já conseguir separar um pouco essa grana aí. E na sua pizzaria, você trabalha com a conta digital do iFood? Me conta nos comentários! Me conta nos comentários!